Hoje é dia de limpeza, aqui na minha caixinha, os trigues de posição aqui da minha TD140DS Vamos limpar, porque senão, né, pode dar problema lá na frente O importante da gente tirar a pele pra dar uma olhada é porque a gente tem que ver como é que tá o cone, né Se tá direitinho, se tem alguma imperfeição, porque isso atrapalha a sensibilidade E eu também não vou tirar tudo porque são 28 parafusos É só pra gente fazer uma limpeza superficial e dar uma olhada nos cones Aqui tem a Mesh Red que vem nela, ela é uma pele tripla, galera, muita gente não sabe disso Olha, bem fininha aqui, no meio tem a flutuante, são duas camadas Que dá uma sensação realmente inacreditável, o play muda, tudo fica realmente muito diferente De uma pele tradicional, de uma Mesh Red que a galera tá acostumada Então, TD140DS tem sim camada tripla Uma coisa que muita gente me pergunta também é caso dê um problema, né, internamente Isso aqui gente é um jogo de triggers, então isso aqui você faz isso aqui, ó Você tira todo o conjunto, tá, ali a caixa E aqui os triggers, então isso aqui vende Sim Não aqui no Brasil Quando eu falo pra vocês que essa caixa aqui tem um processador Raciocina completamente diferente de qualquer pad no mundo Onde você pode atualizar, fazer mudanças de posições, de posicionamento A mão mais pra cá, a mão mais pra lá O reconhecimento, o entendimento Ele vai realmente saber o que você pretende fazer com cada toque Isso, só a PD140DS da Roland Agora galera, perceba que aqui tem um buraquinho Onde a gente tem que encaixar lá naquela travazinha ali, ó Porque se a gente botar ele assim, o que vai acontecer? O reconhecimento dos sensores vai ficar completamente errado Então, o importante é colocar ali, ó, certinho Essa caixa aqui é uma caixa free float, né Essa canoa é totalmente solta Então, depois de lubrificado o parafuso Você vai encaixar ele ali E a parada é o seguinte, galera Você vem tentar encostar todos os parafusos Fazer um por um, tá Pra não forçar aí a sua caixa mais do que o outro parafuso Então você vem até ele chegar A hora que a canoa parar de balançar Você para, ó, parou E aí você começa a fazer exatamente a afinação da caixa Parafuso por parafuso Maravilha O que eu fiz? Mais ou menos três voltas em cada parafuso Que cor pra mim assim, ó Já tá ótimo Não é pra arregaçar a pele não, galera Senão você vai acabar arrebentando ela E também deixando muito mole Pode realmente danificar o sensorzinho aqui Então É o meio termo Como eu já sempre falei aí em outros vídeos Prontinho Caixinha Tá limpa Afinada Tudo certo É o meio termo 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 Obrigado.